Eu já fui advertido, já dancei caterecer Hoje eu larguei da viola, vivo no mundo a sofrer Por causa de uma mineira, não soube compreender Minha mágoa tão penosa, lembrando de você Eu me levantei cedinho, bem antes do amanhecer Consultei meu coração, o que eu devia fazer Mineira me abandonou, comentou meu padecer Meus trabalhos são dobrados, lembrando de você Subi no ar todas as erras, só pra ver o sol nascer Alembrei do meu passado, deixo os dias de doer Avistei o meu ranchinho, que era pra nós viver E ter chora e ter saudade, alembrando de você Eu quero servir a mundo, já sofro sem merecer Meu coração moleceu, mas eu não quis atender Eu sou muito caprichoso, vou cumprindo meu dever Cada vez vou mais pra longe, alembrando de você Encontrei uma cigana, minha sorte eu quis saber Teu amor é uma mineira que há muito tempo não tem Implorando o seu perdão, pra abortar seu bem querer Ela chora arrependida, alembrando de você Eu sou muito louca, minha cosa Eu quero servir a cadafã de mim, que é um más條